Já tá subindo? Já tá subindo? Pois é, ó! Aqui, vocês estão vendo a nossa filmagem Quando eu tava vindo pra cá Quando eu tava vindo pra cá eu tava enjoado No barco Daí eu comitei Daí agora eu já tô melhor Mas o que acontece? Eu tô nessa praia que se chama... Na verdade a tradução dela é O navio naufragado E é navio naufragado porque logo ali atrás Tem um navio que naufragou E ficou por aqui Esse navio de ferro aí velho E ele é a principal atração da praia Além desse paredão rochoso lindo Que eu tenho filmagem lá em cima Ontem eu tava lá em cima Hoje eu resolvi descer um pouquinho Resolvi descer um pouquinho E essa água maravilhosa que eu vou tomar um bom Tchau, tchau!